Estava sentado no cais Beijando as brisas suadas Seguia o voo das aves Que esvoaçavam no céu Beijando as brisas suadas Seguia o voo das aves Que esvoaçavam no céu Segurava entre os dedos O rosário dos segredos De tantos anos no mar Os cabelos cor de neve São espuma da onda breve Morrendo no seu olhar Os cabelos cor de neve São espuma da onda breve Morrendo no seu olhar O mar beijava-lhe os pés Como o bailar das maré Dormindo na fina areia Rumor de búzios perdidos Davam rumo aos seus sentidos Em noites de lua cheia Rumor de búzios perdidos Davam rumo aos seus sentidos Em noites de lua cheia Amor de búzios perdidos Amor de búzios perdidos Amor de búzios perdidos